Olá, caros amigos, estou aqui invadindo o canal Ciência contra o Crime, do meu grande amigo Claudemir. Meu nome é Cássio Tioni, sou perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, onde atuei por 23 anos. Nos dias de hoje, sigo trabalhando como perito particular, assistente técnico em processos judiciais e também como professor. No dia 16 de junho passado, publiquei na newsletter do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, denominada Fonte Segura, um artigo que trata do caso de repercussão que envolve o delegado do Estado de São Paulo. É esse o texto que vou reproduzir praticamente na íntegra, a partir de agora. O título do artigo é o delegado, a modelo e o show de horrores. A matéria foi escolhida como sendo destacada com a seguinte frase Especulações em torno das ocorrências policiais antes da perícia não contribuem em nada para a solução dos casos. O artigo começa agora. No último dia 20 de maio, em São Bernardo do Campo, dois personagens passariam a integrar uma seleta galeria do universo forense e pericial. A galeria dos protagonistas de casos de repercussão. O dia da semana, uma quarta-feira, a hora, sete horas da manhã, conforme consta no boletim de ocorrência que circula nas redes sociais. Mas quem seriam os personagens? Não citaremos seus nomes. São conhecidos demais. A mídia já se encarregou de torná-los mais do que conhecidos. Todas as informações aqui abordadas foram obtidas na mídia. As idades são relevantes. Ele, 33 anos, e ela, 27 anos. Querem mais lenha para a fogueira, utilizando as informações veiculadas? Vamos lá, então. O fato ocorreu no mesmo prédio onde mora o ex-presidente Lula. O protagonista é considerado uma celebridade nas redes sociais. Delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal e Processual Penal. Além de instrutor de tiro. E armamentista, que defende o uso das armas de fogo para a defesa. Polêmico e, segundo a própria mídia, machista em muitos momentos. Além de crítico dos direitos humanos. E nossa protagonista, quem é? Uma linda modelo gaúcha, de olhos claros, até então sua namorada. Dela sabemos menos. Pelas redes e matérias disponíveis, descobre-se que, em 2010, ela foi eleita soberana da festa de Parobé. Uma espécie de Miss, na festa anual da cidade de Parobé, Rio Grande do Sul. Que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. Mas, o que realmente importa nesse drama, é o seu enredo. Sobretudo, os aspectos periciais. E as lições tiradas de todo o evento. Os horrores a que me refiro no título desse vídeo, estão relacionados, dentre outros, aos bastidores do que cerca esse caso como um todo. Estaríamos diante de uma tentativa de homicídio, com reação de legítima defesa, seguida de um suicídio? Ou seria, talvez, um feminicídio? Particularmente, não gosto de falar de casos em andamento. Não me sinto confortável. O que parece ir de contramão, de tantas pessoas que surgem falando, repassando, analisando os ditos casos midiáticos. Me lembro do caso envolvendo o garoto Marcelo Pesseguini, de 13 anos. Ocorrido também em São Paulo, em agosto de 2013. As conclusões foram de que ele matou seus pais, ambos policiais militares, uma avó e uma tia-avó, para, em seguida, cometer suicídio. Na época, sempre me perguntavam, durante minhas palestras e cursos, se eu acreditava nessa versão. Minha resposta era sempre a mesma. Até que eu possa conhecer os laudos, não tenho como refutar ou reafirmar qualquer hipótese. Algum tempo depois, em Santos, tive a grata oportunidade de assistir, em um seminário, o perito criminal que realizou a perícia de local. Os achados do seu laudo, bem como diversas outras informações referentes ao caso. Saí convencido de que esta era realmente a linha que se podia demonstrar técnica e materialmente. Mas o que dizer sobre informações que surgem na mídia, prestadas por aqueles que são ou que estão diretamente responsáveis pelas investigações em curso? Tal frase é atribuída ao delegado responsável pelo inquérito e aparece logo após a matéria comentar que, com as investigações ainda em andamento e sem laudos periciais importantes em mãos, a Polícia Civil de São Paulo sinalizou em entrevista coletiva que é verdadeira a versão de que a modelo Priscila de Bairros tenha atirado seis vezes em delegado e, em seguida, cometido suicídio. Não consigo entender qual a contribuição que esse tipo de declaração acaba por acrescentar. Em minha opinião, apenas expõe desnecessariamente aqueles que estão envolvidos nestas apurações. Não vejo problema algum que, após todas as conclusões, a Polícia Civil se pronuncie e esclareça os detalhes por meio de uma coletiva de imprensa. Mas a emissão de opiniões prévias antes de se concluir os exames e os laudos pode obrigar aqueles que se antecipam que revejam as suas posições, enfraquecendo a confiança no trabalho como um todo. Reparem que, de uma forma geral, não se vêem peritos envolvidos em casos de repercussão ou de qualquer outro falarem durante a fase de aquisição dos dados, incluindo aí perícia de local, por exemplo. Também exames de laboratório, balísticos e complementares. Concomitante às declarações dos condutores de investigações, costumam seguir uma enxurrada de opiniões de experts, muitas vezes demandados pela própria mídia, sedentas em encontrar nada mais do que opiniões, que quase sempre privilegiam a polêmica, que claramente escondem o intuito de manter o assunto em foco, mas que acabam dando voz a profissionais de duvidoso comportamento, principalmente ético. Já vimos esse enredo no passado e me pergunto se aprendemos com os nossos erros. Mais recentemente, o caso Isabela Nardone é outro exemplo do embate pericial que se seguiu entre partes envolvidas na defesa e na acusação. Em breve, abordaremos o que existe de concreto até aqui, sobre o caso que motivou esse vídeo. Lembrando que os interessados podem acompanhar a newsletter Fonte Segura pelo link fontesegura.org.br. Não deixem de assistir esse canal. Aproveitem também para deixar o seu like e acionem as notificações. Até breve e até a próxima.